11 horas e 28 minutos, a gente não para de falar, gente. Agora há pouco eu chamei o intervalo, mas eu não fiquei caladinha não, viu? Nada de beber água, esse negócio, o diretor hoje disse que eu não vou descansar nada aqui não. Eu tava lá no Facebook falando com uma galera que já tá comentando, teve um compartilhamento, muita gente curtindo realmente essa transmissão do programa da comunidade. Falei do bolo da vovó Tereza e quem tá acompanhando pelo Facebook e mora aqui em Manaus, pode ligar pro número 3307-3950 e ganhar o bolo de limão da vovó Tereza de hoje. Olha só, o estúdio hoje tá cheio, né? 11 horas e 28 minutinhos, tem muita gente, daqui a pouco a gente vai mostrar pra você aí do outro lado. Nós costumamos mostrar os bastidores do programa na transmissão do Facebook, não dá pra gente mostrar aqui porque a gente acaba perdendo tempo. Então se você tá aí do outro lado, ainda não curtiu a página do Amazonas em Tempo, clica, assiste a transmissão que no próximo intervalo eu vou mostrar um pouquinho do que tá rolando aqui nos bastidores, tá certo? Agora a gente vai trazer mais uma notícia de polícia, né? A polícia investiga a morte de dois homens executados no fim de semana. Esses dois casos aconteceram na zona norte da capital, um no Santa Eteovina e o outro no Viver Melhor. A gente vai trazer as informações desses dois assassinatos. Um foi com tiros, né? O primeiro caso, o suspeito foi morto a tiros e o segundo foi morto a facadas. Nós acompanhamos, a gente traz os detalhes. Vem aqui comigo. Foi nesta casa. Elias Cardoso da Silva, de 41 anos, saiu no portão para atender um homem que buscava apartamento para alugar. O suspeito já saiu atirando. A vítima foi atingida com cinco tiros e chegou a ser socorrida. Elias Cardoso foi levado para o pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu. A família não quis gravar a entrevista e nem deu detalhes sobre o que aconteceu. No Viver Melhor, Zona Norte, em uma área de invasão, um auxiliar de pedreiro foi encontrado morto. Edilberto Ferreira Nunes, de 31 anos, levou cinco facadas em uma área de mata da invasão conhecida como Baiana. Ele é ex-marido da dona Diana. Ela diz que ainda não conseguiu entender e que ele não morava na invasão. Muito menos tinha terreno lá. Cortaram o pescoço dele, né? Pegou muita, muita facada, tinha todo o canto do corpo dele. E eu não sei quem foi que fez isso com ele. Eu não sei se tinha alguém lá que tinha raiva dele lá dentro, né? E o que foi que aconteceu que foi isso. A Delegacia de Homicídios investiga as mortes. Dois casos, então, que não temos muitos detalhes do que realmente aconteceu. O motivo que levou esses crimes a serem cometidos na Zona Norte da capital. O que a gente sabe é que realmente nesse primeiro caso aí a repórter informou que um rapaz foi atender um outro suspeito com interesse de aluguel e acabou sendo executado aí com cinco tiros. É o que a gente passa a crer que realmente tem característica de execução. Não somos peritos, não somos polícia. É só eles que podem dizer realmente o que aconteceu. As investigações devem apontar o motivo do crime, mas tem característica de execução. Porque se eu bato na tua porta e disparo cinco tiros, eu sei o que eu estou fazendo. E a polícia não quis falar, a família não quis falar, não deu muitos detalhes. Mas a polícia investiga esse caso aí e o segundo, né, que foi morto a facadas, deixado aí em um ramal em uma área de mata, também deve ter características, com certeza, que apontam, né, devem apontar indícios de que realmente pode ter sido um acerto de conta, uma briga, alguma coisa desse tipo aí e não temos tantas informações assim. São 11 horas e 31 minutinhos, a gente continua. Vamos trazer mais casos de polícia aqui no programa de hoje. O programa está cheio de informação, até porque tem sexta, sábado, domingo, que ficamos sem nos ver aí, então tem muita informação também. Mas agora, você que está aí do outro lado, a mulherada que gosta de cuidar da saúde, gosta de ficar com a aparência impecável em dia, eu tenho um recado para você que gosta justamente de cuidar das medidas, das curvinhas, não gosta de ter nada saindo do lugar. Quer ver só? Vem aqui comigo. Olha só, o que eu tenho para falar para você agora é que você pode dar adeus à gordura localizada com o IMECAP Redutor de Medidas. Veja o depoimento de quem usa IMECAP Redutor. Eu não estava satisfeita com o meu corpo. Tinha pneuzinho, gordura localizada, aquela barriguinha chata que não sai por nada. Mas aí uma amiga minha, que é modelo também, me indicou o IMECAP Redutor. Eu estou adorando os resultados. Eu estou muito mais sequinha, os pneuzinhos foram embora, tomei as cápsulas, estou passando creme e eu não quero que isso volte nunca mais. Viu só? IMECAP Redutor de Medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. IMECAP Redutor age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes e não importa se é verão ou não, para reduzir uma barriguinha ou aquele pneuzinho, né? Use você também IMECAP Redutor de Medidas. IMECAP Redutor está vindo em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija IMECAP Redutor de Medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Então tá aí, ó, dá pra tirar as medidas, dá pra tirar aquela barriguinha, eu já estou tirando a minha, viu? Diretor eu tenho. Apesar de eu ser magra e sela, magra, pesar apenas 51 quilinhos, eu tenho aquela barriguinha, eu não tenho o pneu. Diretor, eu não tô falando de cintura, diretor, mostra aqui, Val, pra barriga. Olha só, tá vendo só? Tanquinho, amigo, aqui tem tanquinho. Aqui tá todo dia ali na personal, olha. Queimando as gorduras, todo dia não, quem dera que fosse todo dia. Eu não tô todo dia não. O diretor tá dizendo que eu tô queimando meus neurônios, não é não. Diretor eu não vou todo dia não, mas sempre que eu posso eu vou lá, sabe? Que a gente se preocupa em deixar a barriguinha lá dentro, deixar tudo definido. A gente não pode ser gorda, né? Tem que se cuidar. É nova, tem muito que viver, então tem que viver aí tão bonita, com a aparência em dia. 11 horas e 34 minutinhos. A gente deixa de falar aí de dicas, daqui a pouco a gente traz mais informações. Pra você deixar tudo em dia, a saúde, pra você realmente dar um jeitinho. Como é que é, Ricardinho? Eu tô mentindo? Ricardinho, tu se ajeita. Eu vou mostrar, vocês não estão acreditando que eu faço academia, né? Eu treino meu caboclo, todo dia treino. E o meu incentivador é o cinegrafista Davis. Só come batata doce 24 horas por dia. É na equipe de... Quando eu tô na equipe de reportagem na externa, o caboclo abre a bolsa dele e meia dúzia de ovos cozidos. E tão dizendo que eu gosto de macaxeira. Eu gosto de macaxeira, diretor. Eu não sei qual é a intenção não que o povo tá falando que eu não gosto de macaxeira. Eu gosto de macaxeira. Eu gosto de cara roxa, eu gosto de tudo. Olha, diretor, o Maia tá aí em casa, diretor. O Maia tá lá do outro lado me assistindo. Gente, pelo amor de Deus, quando eu chegar em casa, o marido vai dizer que cara é essa, mulher. Que tu tá dizendo que tu gosta de macaxeira, marido. Fique tranquilo, tá, marido? Eu sei que você é um pouco brabo, mas olha, eu tô na minha, viu? Mas você sabe que eu gosto de macaxeira, de cara roxa. Você não tem de nada, inocente. Ovo cozido. Diretor, não posso falar essas coisas. Diretor, são 11 horas e 35 minutinhos. Tem muita gente assistindo. Eu tô me expondo. Olha só, vamos deixar de falar disso? Deixa minha vida de lado. O seu Carlinhos tá curtindo aqui da minha cara. Já vou mostrar ele ali. Você que tá aí do outro lado. Olha só, Valfrão, mostra essa bagunça aqui. Chuta aí na minha cara, seu Carlinhos. Olha, seu Carlinhos, você não se meta a besta comigo não, viu? Que história é essa, seu Carlinhos? Não, macaxeira frita tem óleo. E assada. A assada também tem que ser cozida, que é uma coisa mais saudável. Olha aí o gato Júnior. Gato Júnior, tô sabendo que tu tava solto lá no Aguara Festa, né, Caboclo? Ah, o gato Júnior só gosta de macaxeira crua. Que é com toda a casca ainda, ele disse. Só o barro. 11 horas e o Cris Loureiro, eu tô ouvindo a risada do Cris Loureiro daqui, minha gente. Tá uma bagunça esse programa hoje, né? Mas não tem problema não. Você tá em casa, senta aí no sofá, assiste tudo isso. Porque a gente gosta de assinar um programa mais interativo, né? Tô sabendo que eu gosto de macaxeira, já tão sabendo que eu gosto... Olha, diretor, se chegar aqui na portaria um quilo de caral, um quilo de macaxeira... Eu vou ter que me acertar, vai chegar uma melancia por quê, diretor? O diretor tá dizendo que uma vez ele ganhou uma melancia, porque ele disse que ele gostava de melancia. A mulher trouxe uma melancia pra ele. Eu quero ver se chegar uma sacola de cará e de macaxeira. Aí eu vou ter que me justificar lá em casa, né? Mas o motivo é esse, eu sou atleta, eu treino, é todo dia ali, meu amigo, na academia queimando. A gente tem que comer macaxeira. Vamos dar uma pausa? 11h36, agora a gente vai falar de comunidade. A gente sempre traz aqui assuntos que, querendo ou não, tiram a paz, prejudicam quem realmente mora em comunidades que carecem de infraestrutura. E dessa vez, nós vamos pra comunidade do Santa Etelvina, na zona norte da capital. Santa Etelvina, né, diretor? Eles reclamam, eles falam de uma série de problemas lá. Reclamam de buraqueira, reclamam da falta de iluminação que não tem nas ruas. E falam também dos bueiros que estão destampados. Esses problemas aí que eu acabei de falar, acontecem no Amazonino Mendes, lembrando, não é no Santa Etelvina, só fazendo uma correção aqui. E lá no Amazonino Mendes, os moradores dizem até que esses problemas não começaram, né, há dois anos, há três anos, não. Eles existem há mais de dez anos e todos esses problemas aí afetam quem mora na área e também quem precisa passar por essas ruas que não tem condição alguma. O nosso repórter foi lá, acompanhou de perto e ele traz os detalhes. É o Bruno Fonseca, vem aqui comigo. Pois é, Priscila, o programa da comunidade veio até o bairro do Amazonino Mendes, na zona norte de Manaus, mais especificamente na rua 2B com A79, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar uma situação que há mais de dez anos eles passam. Este bueiro está aberto, causando problemas para a comunidade. Quando chove, alaga. As crianças brincam por aqui e podem a qualquer momento cair. Segundo a moradora que procurou a nossa equipe de reportagem, a Jeane, que mora na rua 79, ela falou pra gente que já chegou à situação de um ônibus cair, não é isso, Jeane? O ônibus caiu dentro, inclusive ele ficou encostado nesse porte, né? E foi uma luta assim pra tirar e quando chove também alaga aqui, fica muito alagada a rua, entope aqui esses dois bueiros, as crianças ficam brincando, corre o perigo das crianças caírem aí dentro. E a gente sofre também com essa entrada aqui também, ó, que desce toda a terra de lá, cai tudo aqui na frente, aí o nosso vizinho fica juntando quando passa a chuva, é um tormento, tá horrível nessa rua, a gente quer uma ajuda de vocês. É complicado aí, né, Fale? Isso, é muito complicado, isso aí fica horrível quando chove, fica entupido, né? Então o pessoal tem que vir pra cá tirar lixo, essas coisas, porque entope aí tudinho, entendeu? Vocês já solicitaram a ajuda aí da secretaria responsável? Veio, já veio bastante pessoas aqui, só promessas. Não acontece nada? Nada. Não, inclusive eles vêm até lá e nós aqui sempre fico esquecido, entendeu? Olha só, a Jeanine também, que é vizinha aqui de um outro morador, ele fala que esse buraco já fez vários aniversários, como a gente disse, né, no começo da reportagem, 10 anos ou mais de 10 anos, não é isso, senhor? Mais de 12 anos. 12 anos? 12 anos e nós queremos solução aqui, né? É isso na ratificação aqui, é justamente disso aí, desse problema aqui, entendeu? Fizeram aqui a manutenção na rua, menos aqui na minha casa, que não terminaram, entendeu? Eu tenho duas netas e zero pela vida dela e pela minha vizinhança também, entendeu? E eu quero, foi bom, foi bem-vindo essa reportagem para, como vê o prefeito, para mandar uma solução aqui para nós, entendeu? É isso que nós estamos precisando, entendeu? Olha só, a gente pode ver aqui que ao lado da casa, desde o senhor que mora aqui na rua 2B, no Amazonino Mendes, existem várias crianças, né, várias crianças que moram aqui e de repente que podem vir para a rua, brincar, podem vir chegar aí a cair, né, neste bueiro. Eles pedem aí a ajuda da Secretaria Responsável, eles querem que este bueiro seja reconstruído, né, ou então que coloque pelo menos uma tampa para que não possa surgir nenhum tipo de acidente. Daqui a pouco, Priscila, a gente volta para falar sobre mais alguns problemas com os próprios moradores aqui do Amazonino Mendes, na zona norte de Manaus, na rua 2B, com A79. A gente volta já já. Então, esses são os problemas em que o Bruno Fonseca foi lá, acompanhou de perto, né, e os moradores reclamam mesmo. Uma série de problemas e na segunda vez em que o Bruno vai, o Bruno vai voltar a falar aqui com a gente dessa comunidade do Amazonino Mendes, porque outros problemas acontecem por lá e, além da falta de infraestrutura, bueiros abertos e ruas sem iluminação, existem outros problemas que também andam tirando ali a paz, a segurança dos moradores dessa comunidade aqui na zona leste da capital, que o Bruno Fonseca acompanhou com detalhes, né, esses problemas. Vocês estão vendo imagens aí? Mostra aí, Cris Loureiro, olha só as crianças brincando, muito buraco na rua, matos, né, que ao invés de sarjeta, que para o pedestre andar, tem muito é mato, né. Olha só os bueiros abertos, não é de hoje. Hoje, aqui na capital, duas crianças já foram mortas só por cair em bueiro, né, e olha só a situação desses aí. Bueiros abertos oferecendo risco também, nesse período agora, que as chuvas devem aumentar, os pais que moram aí, os pais, as mães, precisam ficar atentos, principalmente agora nesse período, que as chuvas devem aumentar e não deixar a criançada ficar aí perto desses bueiros, né. Tragédia, só falta um fornozinho para acontecer, porque tampa não tem. Bueiros destampados, buraqueira, não tem luz. Lembrando, a gente mandou, né, os órgãos responsáveis por essa manutenção, por esses serviços aí, já estão sabendo desse caso, já estão sabendo dessa denúncia, e durante o programa a gente vai trazer uma resposta do que deve ser feito, né, em relação a esses problemas de infraestrutura, falta de iluminação, bueiros sem tampa. 11 horas e 42 minutinhos, a gente traz agora um outro caso, né, mais de 800 manifestantes participaram do ato de apoio à Lava Jato aqui na capital. Foi nesse domingo, movimentos sociais, promotores e juízes também foram manifestar contra o projeto de lei que prejudica o judiciário, né. Manaus e mais oito cidades também fizeram essa manifestação, fizeram esse ato público contra a reforma, né, desse pacote de medidas contra a corrupção em todo o país. A gente vai trazer aqui na tela, vem aqui comigo. A concentração foi na Praça do Congresso, no centro. A manifestação começou com um hino nacional. Com bandeiras, faixas e cartazes, eles se manifestaram contra o que o Congresso Nacional tem feito. Todo esse desmando, né, dos políticos, dessa corja corrupta que tá aí. Todas as classes, né, hoje, desde a classe média, classe baixa, classe alta, empresariado, estão todos revoltados, né, porque a gente se sente, assim, enganados. Catarina veio apoiar o juiz Sérgio Moro. O que estão fazendo não é certo, porque eles estão fazendo tudo naquela hora da noite, e a gente fica à mercê, e não concordo. Parando o Sérgio Moro, eles achando que vai acabar o Lava Jato, não vai. Porque eu tenho certeza que tem juízes também ajudando o juiz Sérgio Moro, tão bom quanto o juiz Sérgio Moro. A manifestação, que se repetiu em outras capitais brasileiras, é contra o projeto de lei aprovado na Câmara e que segue para o Senado. Ele prejudica o Poder Judiciário. Por isso, além dos movimentos sociais, promotores de justiça, juízes e procuradores da República também participaram. Além do apoio à Operação Lava Jato, eles deixaram claro que querem a aprovação do projeto original das 10 medidas contra a corrupção e o fim do foro privilegiado dos políticos. O que o Congresso está devolvendo à população é a viabilidade real e concreta de responsabilizar membros do Ministério Público e da magistratura que justamente combatem a corrupção. Então, isso a gente não vê como razoável. O texto base do projeto de lei foi modificado com muitas perdas, segundo o Ministério Público Federal. Ele veio com uma lei, a gente chama de lei da vingança, que restaura a PEC 37, restaura a lei da mordaça, intimida juízes e promotores e uma coisa que eles não estão falando por aí. É uma lei de abuso de autoridade feita apenas para juízes e promotores. Uma das preocupações é com o crime de responsabilidade. Estabelece, por exemplo, que caso o magistrado tenha uma visão crítica de uma determinada operação policial e peça a prisão preventiva, pode ser interpretado como criminoso por manifestar opinião sobre o assunto antes de um julgamento. Até o direito de dar entrevistas à imprensa estaria ameaçado. Segundo a Polícia Militar, 500 pessoas foram às ruas nesse domingo aqui em Manaus em apoio à Lava Jato e contra a corrupção. Já a coordenação informou que eram cerca de 1.500 manifestantes. É um assunto que ainda merece ser discutido com mais calma e o povo brasileiro que a gente observa aqui que realmente ele não se cala mais mediante esses problemas que acontecem no poder político do Brasil. 500 pessoas foram às ruas em Manaus, mas a gente sabe que muita gente não foi a favor dessa mudança no pacote de medidas contra a corrupção. Até mesmo a gente pode trazer um assunto aqui da Lava Jato, que querendo ou não, é uma resposta do povo brasileiro. A Operação Lava Jato foi a resposta de muita gente para saber realmente que não sabia o que acontecia por trás dos bastidores, não sabia para onde o recurso ia. E dessa vez o povo brasileiro não vai ficar de mãos atadas. A gente observa aí que muita gente realmente está antenada no que está acontecendo no país. 500 pessoas foram às ruas, mas muita gente não vai aceitar esse tipo de opressão do poder judiciário, que fica aí proibido de investigar os recursos públicos. O meu dinheiro, o seu dinheiro, que é mal administrado por essa classe política aí do nosso país. Claro que não é todo mundo, mas essas operações de investigação ajudam o cidadão, o povo brasileiro a saber o que realmente está sendo feito com o nosso dinheiro. E muita gente não vai aceitar aí essa mudança nesse pacote de medidas contra a corrupção sem que haja realmente uma discussão merecida nesse assunto aí. Não foi só Manaus, vários outros estados também fizeram essa manifestação. E os detalhes completos você confere também no Jornal em Tempo de hoje, né, sobre esse assunto que ainda deve render e muito, não só aqui em Manaus, mas em todo o Brasil também. Com essas imagens, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Não sai daí porque agora a gente vai lá pro Facebook, então já sabe. Dá um pulinho lá que eu vou conversar contigo.